Amor, você acha que a moto tem quantos anos? Às vezes tem dois. Pessoal, Albert distrata mais uma vez a Adriana. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Adriana estava arrumando as suas roupas para hoje à noite no ao vivo. E Albert disse para ela fazer as coisas direito. Adriana perguntou para Albert com um tom bem meigo. Ela perguntou se ele achava que ela tinha 5 anos ou 6. Albert imediatamente disse que, na verdade, muitas vezes parece que ela tem 2 anos de idade. Adriana ficou bem sem graça e até no momento chegou a baixar a cabeça com ar de reprovação das palavras de Albert. Quando Albert falar de Adriana, ele também falou das roupas dela. Ele disse que todas as roupas dela estão rasgadas e cortadas. Ele disse que todos os vestidos estão rasgados e cortados, além do vestido também o top que ela usa. Albert disse, dando a entender que a Adriana rasgou as próprias roupas. Adriana disse que rasgar as roupas, as roupas rasgar é totalmente normal e que ela jamais fez isso de propósito. Adriana ficou bem chateada com as palavras de Albert e acabou desabafando ali no momento. Ela disse que, às vezes, é melhor mesmo ter apenas 2 anos para poder conseguir ter uma linha de raciocínio com Albert. Em outras palavras, a Adriana deu a entender que, na verdade, é melhor ela não entender direito o que ele está falando para não se magoar ou apenas ter uma briga com ele dentro da casa. E não é a primeira vez que Albert distrata a Adriana. Inclusive, ele já mandou ela ficar quieta várias vezes na casa. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude de Albert com a Adriana. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.